Oi, meu nome é Marcelo, essa é a Banda Mentiroso, não me vai perder o show de estreia da Turneia Mundial Mentirosos, hein? Show é dia 4 de novembro, às 9 horas, no V2 Rock Bar. V2 fica na rua Félix de Maralhães, número 287, Santana. Não vai esquecer, vai ter ferro velho também. Pra que ficar parado em casa? Vem!